Aquilo me chamou atenção, meu marido morto, deixa aqui a minha sugestão, eu rodava naquela caixa. Depois da declaração de Abílio Santana ao site Fuxico Gospel, o neto de Cisino Bernardino também veio ao site Fuxico Gospel e desmascarou Abílio Santana. Mas agora quem veio falar é a missionária Elba, simplesmente a viúva de Cisino Bernardino, que foi citada por Abílio Santana e também foi citada pelo neto do pastor Cisino e é ela quem vai contar toda a história. Aqui nesse vídeo eu vou trazer para você a missionária Elba explicando tudo o que acontecia no ministério dos Gideões juntamente com o pastor Cisino. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, porque só assim você fica por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia. Alguns dias atrás, Abílio Santana deu uma declaração muito forte em entrevista ao site Fuxico Gospel. Nas declarações de Abílio Santana, ele contou alguns podres que aconteciam no Gideões missionário e diz não pregar lá mais. Segundo ele, Gideões é uma farsa. Depois de alguns dias, o pastor Alisson Bernardino, que é neto de Cisino Bernardino, também veio ao site Fuxico Gospel e praticamente desmentiu todas as falas de Abílio Santana. O interessante é que o nome mais falado, tanto na entrevista de Abílio Santana quanto também na entrevista de Alisson Bernardino, era da missionária Elba, pois ela acabou sendo o pivô das duas entrevistas. E Abílio Santana deu uma versão de Alisson, mas o que todos queriam é ouvir da própria boca de Elba o que acontecia e nesse vídeo agora você vai ver a própria missionária, a viúva de Cisino Bernardino vai falar agora. Era uma coisa desse tamanho aqui, bem arrumadinha, lá dentro do, lá dentro do, da funerária. Deixe aqui bem grande, deixe aqui a sua, o que você quer dizer, o que você está sentindo nesse momento. Deixe aqui, se tem um bom atendimento. E estava escrito lá no papel, deixe aqui a sua sugestão. Aquilo me chamou a atenção, meu marido morto, deixe aqui a minha sugestão, eu rodava naquela caixa. Meu Deus, eu perdi o meu marido, o que eu vou escrever? Aí o homem me deu um papel gigante. Ela está falando justamente do momento do sepultamento de Cisino Bernardino. A minha sugestão, mas eles não iam poder nem o funerário, nem o moço que estava, deixa aqui a sua sugestão. Era para dizer só, o bom atendimento da funerária. Quem já perdeu um ente querido aqui? Você já viu essa caixinha dentro da funerária? Deixa aqui a sua sugestão. Você já pegou um papel amarelo na vida? Quando você pega esse papel amarelo na vida é porque alguém que você ama muito morreu. É terrível, não pega esse papel amarelo. Eu com aquele papel amarelo, aquela caixinha da funerária, eu falei, você pode levar essa caixinha? Eu já trabalhei em hospital, já fui encarregado de fazer o atestado de óbito. E esse papel amarelo é justamente o atestado de óbito. E aí entrou o espírito em mim de derrota. Fiquei seis meses lutando com Deus. Meu Deus, ele amando almas, vivenciando almas. E o Senhor leva ele agora, como é que fica os missionários? Como é que fica os obreiros? Como é que fica a igreja? E o meu esposo foi para dentro da UTI e ele gritava, cuida dos obreiros, cuida dos obreiros. É assim que ele entrou dentro da UTI. Meu marido consciente, orientado, sempre cuida dos missionários. Mas aquele dia ele falou, cuida dos obreiros. Tem gente que você está morrendo, você está pensando em si, né? Você está pensando, não, eu tenho que deixar isso. Ele fala, cuida dos obreiros. Cuida da obra. Ame. Quando fala de obreiros, ele fala dos irmãos. Ele se preocupava. Ele orava pelos pastores e evangelistas. Ela passou muito tempo cuidando de Cezino Bernardino, mas ela era uma Cezina empregadora. Ele orava pelo mundo todo. Nós tínhamos oração em casa diariamente, desde que ele se converteu para o Senhor, a vida dele, a intimidade dele com Deus. Aí, o Senhor me orientou a algo. E eu seis meses, eu lutei contra Deus. Até um dia eu chegar perto da mamãe. E eu falei, mãe, eu vou ficar três dias. Vou ficar três dias com o Senhor. E naquele dia, irmãos, saiu de mim. Está filmando, né? Tem que filmar. Saiu de dentro de mim um bicho. Como se fosse uma lesma. Porque eu tinha que perdoar. Não era para perdoar aquele que morreu. Mas os vivos que ficaram. Pessoas que falam, amar sim, abandonar jamais. Num púlpito como esse. Mas no dia do amor, do silêncio. No grito, no silêncio. Meu Deus. Tem um momento do silêncio da vida. E todo mundo pensa por você. Age por você. E você com Deus. Com o Espírito Santo. E você visualizando todos. Tudo diferente. Tudo pensando. E vinha esse versículo na minha cabeça. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Enquanto o meu marido vivo, pensava uma coisa. Mas ele ficou. Morreu. As pessoas pensando tudo diferente. Todo mundo começou a agir. Por conta própria. Missionário agindo por conta própria. Obreiro agindo por conta própria. Pastores agindo por conta própria. Irmãos da igreja agindo por conta própria. Todo mundo agindo por si. Provavelmente só esperou o velho morrer para poder realmente mostrar quem eram de verdade. Vamos fazer um boi de ouro para a gente adorar. E aí convenceram o Arão. O próprio irmão que era o sumo sacerdote. Vamos aqui adorar. Vamos adorar isso aqui. E eu fiquei só observando. O que a viúva pode fazer? Chorar. Mas Deus falou algo. Através do pastor Cizino. E muitas pessoas de vez em quando perguntam assim para mim. Qual as últimas frases do pastor Cizino? O que ele falou, pastor? Ele falou alguma coisa? Ele falou algumas coisas para mim. O dia que o Senhor falou que eu posso falar, eu vou falar. Isso é o período de tempo, mas um pouquinho para frente. E interessante que alguns lugares pós a morte do pastor Cizino me convidaram para transmitir a palavra de Deus. Eu subi ao púlpito, irmão, não sabia nem o que eu falava. Mas eu, por obediência ao Senhor Jesus, eu falava. Mas eu ia aos cultos de segunda a segunda. Nunca perdi culto. Adorar a Deus. Mas a minha mente e o meu coração. As pessoas falavam assim, o senhor não sabe que ele está com Deus? Por que a senhora chora tanto? Porque eu convivi com um homem santo, um servo, meu esposo, meu companheiro, meu amigo. Eu não só fui, porque a gente trabalhou na área da saúde, eu não só fui cuidadora dele. Mas nós vivemos uma vida muito linda, muito exemplar. Pelo que dá a entender, o único que salvava nos Giderões era o pastor Cizino. Porque o restante, infelizmente... E nos condena. E por nós nascermos mulheres, numa América Latina, eles acham assim, o marido morreu, ela morre junto. Não, eu estou viva. Quem me chamou para a obra de Deus foi Jesus que está vivo. O ressurreto. Na verdade, pelo a eloquência da pregação dela aqui, ela era para ela ter bem mais chances. Ou bem mais visibilidade nos Giderões. Se você for uma pastora patricida, na frente, eu fico com meu caminho. Então, eu não tive tempo, irmão, de ser até hoje, mulher, desde que eu aceitei a Cristo Jesus, meu senhor me levou já para a oração, para buscar a Deus, para aclamar. E uma das coisas que me levou a estar casada com o pastor foi a obediência a Deus. Submissão a Deus. E o senhor compartilhou este momento de 11 anos, 2 meses, 2 dias, casado com ele. Mas ele foi meu pastor durante 18 anos. E uma igreja pequena, lá no interior de Jales, chamada Igreja Pentecostal, creio eu na Bíblia, confiabilizou no meu ministério, junto com a Assembleia de Deus, e nos ajudou me mantendo durante 18 anos. Não é quantidade. Não, mas a qualidade de pessoas que acreditavam, credibilidade, numa pessoa que vai ganhar almas. Ganhar almas, simplesmente ganhar almas. E acreditar. Ontem fui na casa da minha pastora, o pastor Clemente, pastor eu viro o pastor Clemente, ela me apensoou, me deu um saquinho de banana, comi as bananas. Aí fui na, a irmã me levou lá no mercadinho, me deu uns docinhos com a irmã, que eu estou na casa dela, e eu trouxe um sacolinho de doce, e estou fazendo omissão. Mas quero dizer para vocês que seis meses, eu tive que o Senhor me curar do quê? Da prepotência, do orgulho, da raiva, da ira, do ódio, da melancolia. Porque quando me senti derrotada, entrou uma coisa de derrota dentro de mim. De frustração, de medo. De falta de entendimento. Bom, quando a Bíblia Santana disse que a irmã Elba estava desamparada, Mas a missionária Elba aqui parece se virar muito bem sozinha, hein? Se eu tenho um bicho dentro de mim, esse bicho vai ter que sair. Ah, Senhor, o Senhor vai tirar ele? Se o problema é comigo, eu não posso transferir, irmão. Mas esposa de pastor, presidente, de obra, tem isso, tem, entra. A gente dá brecha. Porque tem pessoas, irmãos, só pensa que todo mundo ama a senhora, não. Tem pessoas que enquanto você está dormindo, mas o anjo do Senhor está acampado ao seu redor, E ele está te velando, tem pessoas falando assim, ó, vamos tirar a vida dela? Vamos matar ela? Eu tenho raiva dela? Eu tenho ódio? Vamos acabar com ela? Vamos fazer aqui um coluio? Vamos aqui o reunir? E vamos acabar com o ministério dela? Vamos falar que ela não presta? Vamos se bujugar ela? Vamos envergonhar ela? Vamos maltratar ela? Vamos rejeitar ela? Vamos esquecer dela? Vamos colocar ela no mar do esquecimento? Aí você fala assim, onde que está Jesus? Aí você canta aquele hino, quando o mar se revolta, né? O hino lindo, o mar revolto. Mas eu tenho um princípio, irmãos, de fidelidade. De sinceridade. Uma das coisas que é o segredo de Deus e os missionários da última hora, que o pastor Cisino seja sempre fiel. Então o Senhor Jesus olha pra mim, pra você, mas ele olha com o olhar de amor, irmã. Missão começa em casa, alcançando... Ele cura aqui, ele cura a tua mente. E aí eu comecei a falar assim, ó, eu perdoo Maria, eu perdoo o Gertrudes, eu perdoo o Ciclano, eu perdoo ele. O mais importante aqui é a sua opinião. Deixe ela nos comentários logo aí abaixo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dê um toque no botão curtir para nos apoiar, e eu estou esperando você aqui no próximo vídeo.